Música 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 Sou Golias, vejam só meu tamanho e força Sou Golias, maior ao entre os guerreiros Quero ver quem irá me derrotar Quero ver quem tem a força igual Sou Golias, com a espada irei matar Sou Golias, milisteu como a mim não há Avante logo um soldado pra lutar Não vejo a hora de lhe esplacar Quem irá lutar? Quem irá lutar? Quem irá lutar? Quem irá lutar? Tua cabeça em minhas mãos hoje eu tenho O Senhor guerreará por Israel O Senhor guerreará por Israel A pedra e o nosso sal Foi comigo se preparar E girando junto toda a força Tirou, Tirou Tirou, Tirou, Tirou Tirou, Tirou, Tirou O Bloil de Cair Tirou, Canon Joah Chinatain, roubo, meuization que temaguez Cuidado until the church and cries When you die de literally se even له You have a great day, with rηchize You've got a whole journey, knowing you go Joah Chinatain Onde eu saí, do gigante caí, onde eu saí? Quando eu não apareço, quando o beijo te roubri é As pessoas com fé e coragem, gigante virão Quando eu não apareço, quando o beijo te roubri é As pessoas com fé e coragem, gigante virão Gigante virão, gigante virão Daí, daí